Bom dia Léo, estou testando de novo a sua botoeira, essa aqui, o vidro está aberto do motorista, fechando, está em cima, abaixando, agora o vidro do carona, está fechado. Agora o vidro de trás, fechado, abrindo, fechou, agora o outro de trás, está fechado. Fechou, a trava, está aberto, está vendo o pontinho vermelho ali, fechou, abriu, está normal, o vidro do motorista está aberto, fechou. Bom, eu não sei o que aconteceu com a sua blazer aí, mas botoeira, aparentemente normal, até o automático está funcionando normal, beleza? A única coisa que eu percebi que agora é o que? Como tinha um LED aqui, eu tirei ele fora, ficou sem iluminação aqui, mas tem iluminação nesse botão, nesse botão, nesse daqui é certeza, e nesse, só está sem nesse daqui. Que é porque eu cortei aquele LEDzinho que tinha aqui, não sei se era, não sei se de repente ele estava dificultando também, quando você apertava para subir, pode ser, não sei, pode até ser isso, de repente. Mas a botoeira está funcionando perfeitamente. Ah, e um detalhe que eu descobri, assim, analisando as duas, tá? Essa é a minha original, e essa é a que eu te passei. Essa daqui, ó, ela é praticamente toda eletrônica. Essa daqui que é a original, ela é o que? Uma parte eletrônica, ela tem uma central, ela é uma central na verdade, e tem uma parte que é mecânica. Então ela muda de uma para outra, tem essa diferença. Essa é toda eletrônica, e essa é parte mecânica, parte eletrônica.